A equipe da Rotam de Renascença foi informada sobre arrombamento em um posto de combustíveis na PR-280. A polícia rapidamente localizou, ainda no pátio do posto, um grupo de seis homens com mochilas próximo a um veículo Ford Fiesta. Ao avistarem as viaturas, quatro homens embarcaram no veículo e fugiram em direção ao marmeleiro. E após cerca de três quilômetros, abandonaram o veículo e fugiram para o Matagal. No veículo foi encontrada uma sacola com R$ 10.803,00 em dinheiro. No posto, a equipe da Rotam abordou dois homens que informaram que, junto com os outros quatro, teriam vindo de Cascavel para participar do furto no posto de combustíveis e estariam usando outro veículo para apoio, um Honda HR-V de cor branca, onde outro comparsa estaria aguardando a ação criminosa para dar apoio na fuga. No local indicado, foi encontrado o veículo com motor ligado e luzes acesas. Ao perceber a presença da polícia, o condutor fugiu por cerca de dois quilômetros, abandonando o veículo em uma casa e fugindo a pé. No interior do posto, foram localizadas as ferramentas usadas pelos homens para arrombar o cofre de onde levaram cerca de R$ 11.000,00, sendo localizado 10.803 já recuperados pela polícia. Os dois homens presos, os dois veículos e o dinheiro foi recuperado e entregues na 19ª SDP.